Um dos designs mais bonitos do Record of Ragnarok pertence ao Kishuang e é justamente ele que nós vamos desenhar agora. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Bom, então todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel. Sem muitas delongas nós vamos fazer esse desenho do Kishuang agora. Eu quero ver vocês fazendo e claro me marcando lá no Instagram Gilmar Marcel Up. Vou deixar ele grandão aí pra vocês e sem muitas delongas parte de colorir vai estar no comentário fixado que você aprende a colorir também. Então vamos lá para o nosso tutorial. E vamos lá moçada começar aqui o nosso super desenho do Kishuang. Já estou usando aqui uma folha do tamanho A5 e a gente vai fazer o seguinte. Aqui um pouco acima do centro da folha nós vamos fazer um pequeno círculo de 5,5 cm. Veja só a medida aí pra vocês que eu estou usando nesse círculo aqui. Você pode desenhar o círculo até um pouco maior do que o meu caso você queira que ele encoste um pouco mais no limite da folha. Porque o meu não encostou tanto. Beleza, agora eu vou dividir esse círculo aqui em partes. Vou dividir ele no meio com uma linha em vertical e duas linhas em horizontal que vai representar onde vai ser os olhos dele. Só que claro, não vai mostrar os olhos dele, mas é bom que a gente tenha essa noção no desenho pra poder fazer aquela faixa na frente. Aqui agora nós vamos definir o rosto. O rosto aqui a gente vai gerar mais ou menos como uma máscara. Então vou pegar esse traço aqui e vou descer até o tracinho lá, até o limite. Aí vai depender. Se você fez esse traço muito grande, não leva até o final, tá? Se você fez pequeno demais, é só esticar um pouquinho. O Kishuang tem um aspecto adulto, né? Então o rosto dele não é tão curto, mas também não é muito largo, tá? Então veja só certinho aí como eu estou fazendo. Ok, depois que eu fiz todos esses detalhes, eu vou começar pelo nariz. Isso mesmo, galera. Eu vou começar pelas partes das narinas. Aqui eu vou demarcar as duas narinas e também vamos passar logo pra boca. É claro que eu não vou começar pelos olhos, porque não mostra os olhos, tá? A boca dele está com um sorrisão, né? Um sorriso bem legal. Na parte de cima eu vou fazer um pouco curvado pra cima e logo abaixo eu faço uma grande curva voltada pra baixo, tá? Então aqui a gente consegue fazer um sorrisão bem legal no Kishuang, tá? E seguinte, depois a gente pode colocar aqui os detalhes da boca, também no caso o dente e a língua, tá? Tem os dentes aqui na frente e a língua ali no cantinho aí a gente já consegue finalizar. Logo após que eu faço isso, eu coloco apenas um detalhezinho embaixo que vai representar o lábio inferior aqui no personagem. Ok, agora que eu já tenho essa base aqui, agora fica mais fácil pra mim, né? Fica mais legal poder fazer a base da faixa. Só que antes disso, eu vou definir mais ou menos a base da orelha. Então eu vou fazer uma demarcação aqui pelo nariz dele. Por quê? A orelha vai pegar da ponta do nariz até a base de cima do olho. Mas é claro, a gente não vai ver a base de cima do olho. Então vamos desenhar só as pontinhas das orelhas, tá? E logo após eu já vou começar também a demarcar a faixa dele. Agora sim fica muito mais legal, muito mais fácil de desenhar essa faixa dele. Veja que eu vou fazendo curvas, né? À medida que eu vou fazendo as laterais das faixas, eu vou adicionando algumas curvas e, claro, algumas eu vou colocando pra dentro do traço do personagem. Isso eu vou levando, ó, eu vou levando bem acima na testa dele, tá vendo? Veja aquelas duas linhas que eu demarquei que são onde fica os olhos dele. A faixa vai cobrir bem elas, tá? Então você pega essa ideia aí e faz no seu também. E aí eu vou e finalizo o outro lado também, a outra lateral, tá? Colocando mais algum efeitozinho de traço por dentro. E claro, né? À medida que eu for fazendo aqui algumas coisas eu vou apagando. Inclusive agora, né? Eu vou limpar um pouco mais o traço aqui pra não ficar tantos tracinhos e você não ficar muito confuso. Eu aconselho você a ir fazendo isso também quando você for fazendo os esboços, tá? Olha só como ficou bacana o desenho. Certo. Próximo passo é fazer a base do cabelo dele. Pra fazer o cabelo eu vou começar primeiro com aquela franja vermelha que ele tem. Ele tem uma franja vermelha nessa lateral, né? E aí eu faço ela, é uma franja até grande. Já vou começar colocando alguns outros detalhes de franjas aqui também, tá? E umas mexinhas na lateral do cabelo. Esse lado aqui eu vou trabalhar só essas quatro por enquanto, tá? Então eu vou fazer essas duas franjas e duas bases de lateral ali do cabelo dele também. Lá após, na parte do centro, eu vou adicionar mais alguns detalhes de franjas também. Só que, olha só, algumas são maiores, outras são menores, algumas são mais finas e outras são mais grossas, tá? Umas vão estar voltadas pra um lado, outras pro outro. É só você ir acompanhando na forma que eu tô fazendo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E vai prestando bem atenção nesses detalhes que são super importantes no desenho, tá? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou descer mais ou menos uma linha que vai ser a linha da faixa. Só que, claro, né? A faixa a gente vai fazer depois. E agora eu vou demarcar mais ou menos a altura do cabelo que eu quero aqui no personagem, tá? Então eu vou fazer uma demarcação até a base de cima, certo? E olha só, um destaque bacana pra gente fazer essa demarcação é que o cabelo dele tem uma divisa, uma abertura, né? Ali na parte da cabeça, na lateral, tá vendo? Eu fiz uma divisazinha na lateral. Ficou até um pouquinho mais baixo, tá? Isso aqui vai servir muito pra gente fazer agora as mechas, cara. Eu vou começar pela parte central, colocando as mechas, tá? Eu vou começar fazendo algumas mechas aqui, certo? E olha só, todas elas vão estar voltadas pra essa direção aqui, ó. Direção direita do personagem, tá? E à medida que eu vou fazendo, eu vou adicionando as mechas até ligar com aquelas duas primeiras que eu fiz ali. E vou usar o mesmo aspecto. Alguma vai ser, alguma outra, né? Vai ser um pouquinho mais fina, um pouquinho menor. Então assim eu vou fazendo até completar o desenho aqui, tá? Logo em seguida eu posso fazer a outra lateral de mechas também. Já vou começar adicionando aqui algumas voltadas pra baixo. Veja que na medida que eu vou subindo, eu vou mudando a direção também dessas mechas. E assim já vou deixando um aspecto bem bacana. Até chegar lá na parte da ligação também. Vou começar com algumas mechinhas menores. E vou descendo até ligar tudo aqui no personagem. Já vai ficar muito legal. Ok, eu vou adicionar apenas algum traço aqui, ó. Nessa partezinha da faixa dele. Por enquanto eu vou deixar aí. Vou ajustar um pouquinho a parte do queixo dele. Só acender um pouco mais. E agora vamos detalhar a orelha, né? Vou começar detalhando, colocando dois leves detalhes nas orelhas. E claro, a orelha esquerda dele tem um brinco, tá? Esse brinco aqui é o seguinte. Eu vou começar com um pequeno círculo na base da orelha, né? Dois pequenos círculos. E eu vou fazer uma ligação desse brinco. Que é um retângulo, né? Tipo um retângulo dividido, tá? A partir desse retângulo dividido. A gente vai ter também um símbolo aqui no centro, tá? Eu vou fazer outro quadradinho embaixo do retângulo. E nós vamos ter um símbolo no centro. Esse símbolozinho você pode fazer ele assim, ó. Tipo uma gotinha de água. Só que meio pontiaguda, né? Aí a gente já deixa nesse aspecto. E coloca uns tracinhos meio que xadrez por ele. Já fica legal. Logo após eu vou adicionar mais detalhes ao redor, né? Detalhes curvados. Eu vou adicionar dois detalhes maiores nas laterais. Dois menorezinhos ali na base de baixo. E na base de cima eu vou adicionar dois um pouquinho menores também. Do que essas laterais dele. Assim já vai ficar com um aspecto muito bacana pra essa base do brinco. Lembrando que o brinco também ainda tem uma base de tecido por ele. Então eu vou fazer uma forma geométrica aqui embaixo também retangular. E colocar a base de tecido, né? Que não é tão grande. Mas ele vai dar mais ou menos o tamanho do que a gente já usou pra poder fazer o brinco, tá? No caso um pouquinho até maior. E aí a gente já tem essa base finalizada. Olha só como ficou legal esse desenho. Então você vai vendo esses aspectos e vai fazendo no seu que eu tenho certeza que você consegue, cara. Agora vamos descer o detalhe do pescoço dele, tá? Aqui eu não vou fazer manequim. Por quê, cara? Aqui já dá pra gente descer todo o detalhe do pescoço. E colocar a partezinha da vestimenta dele já completa no desenho, tá? Então a gente não precisa fazer o esboço manequim nesse caso, tá? Então, sendo os detalhes do pescoço, eu vou colocar dois símbolos no meio, né? Que aí vai ser uma abertura no meio, no formato triangular. Vou fazer as aberturas laterais porque essa base aqui já é roupa, né? Que já não é mais o pescoço do personagem. E vou fechar essa lateral, tá? Vou fechar essas bases aqui. Logo depois tem um símbolo que é a parte de dentro, que vai ser amarelo, tá? Então eu vou fazer tipo um outro contorno, né? Vai ficar como se fosse uma letra Y, uma abertona esse centro, né? E logo após, nos lados também, eu vou fazer duas faixinhas bem menores, bem mais finas no caso. Que vai ser outras faixinhas amarelas que a gente vai trabalhar aqui no desenho. Essa parte central aqui da roupa dele tem um símbolo também, mas a gente vai colocar ele depois, tá? Primeiro vamos fechar ela completa pra não ficar mais complicado de desenhar, certo? Então é o seguinte, eu vou desenhar a parte do ombro, as laterais no caso do ombro dele, né? Que já vai descendo a lateral do pescoço pra o ombro, tá? E logo após que eu desço esses traços de laterais aqui, eu vou deixar eles aí e vou finalizar essa parte da faixa dele, né? A faixa dele tem essa parte pendurada, tá? Tem essa base pendurada, então eu vou fazer ela colocando as curvas, tá? Os detalhes que são necessários pra poder deixar um design bacana. E aqui é o seguinte, ó, se você for reparando, essas curvinhas eu vou fazendo ela e já vou fechando até a própria curva normal da faixa, tá? E aí já vai ficando com um aspecto muito bacana, até eu conseguir finalizar a ponta final dela lá. E olha só como vai ficando aí e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso com essas dicas. Agora aqui é o seguinte, ó, vamos fazer a base do tecido dele central, né? Que é a parte da roupa dele. Pega do pescoço e vai descendo pra base do peitoral. Então a gente vai criar uma leve, uma leve não, né? Uma grande abertura aqui nessa parte do peitoral do personagem, tá? Olha só como vai ficando. A partir do momento que a gente cria essa abertura, vamos colocar também outras listras que tem aqui, tá? Que são tipo duas faixinhas amarelas, só que menores agora, mais finas, né? É como se essa faixa central continuasse se dividindo por essa base do peitoral dele. Assim já fica mais bacana no desenho. E aí eu vou fazer de um lado e do outro pra ficar legal, né? Pra ficar bem coerente também. Vamos aproveitar e desenhar traço de musculatura aqui pela roupa dele, né? Pode desenhar pela roupa dele, que essa parte da roupa é colada, né? Ela fica massa no personagem. Então você pode fazer o traço tranquilamente aqui por dentro mesmo, tá? Pode fazer de boa. E aí eu faço o detalhe de musculatura do peitoral nos dois lados, né? Colocando o centro um pouquinho dividido, como vocês podem ver ali. Eu vou fechar essa base do ombro aqui, ó. Colocando essa alçada, né? Tem uma alçada aqui que divide a parte do ombro dele, né? Toda a musculatura aqui também do personagem, tá? Então esse cantinho aqui eu já vou preencher com a musculatura completa aqui no desenho, tá? Vou colocar também, aproveitar e adicionar alguns outros traços, né? Que tem traços de musculatura por toda essa base do personagem, né? Traços do design do anime mesmo, pra deixar muito mais bacana. Do outro lado eu também vou fazer alguns traços, tá? Eu vou colocar o mesmo aspecto, né? Vou fechar toda essa base da musculatura, tá? Nesse outro lado já não mostra tanto, né? Já vai ficar um pouquinho diferenciado. Mas mesmo assim fica bacana. E aí eu vou colocar os mesmos estilos de traços que eu coloquei na musculatura ali dos ombros do personagem, tá? Aproveitando também esse desenho que a gente tá fazendo, eu vou fazer tracinhos aqui na base do pescoço pra deixar finalizado e fica muito legal, certo? Bom, é basicamente isso. Mas agora vamos colocar o último detalhe no desenho, tá? Eu vou colocar aqui agora nessa parte central da roupa dele, certo? Então pra fazer isso eu vou apagar essa base central, tá? Vou dar uma boa apagada nela. E vou começar com um símbolo aqui inicial. Esse símbolo inicial eu vou fazer tipo uma espiral que vai simbolizar meio que uma rosa. Galera, essa parte aqui eu não vi direito como é o símbolo. Eu não consegui uma imagem que mostra direito como é o símbolo, como eles fizeram no anime. Eu tô usando essa referência do anime, tá? Então eu tô fazendo mais ou menos como eu vi. Pode ser que seja um pouquinho diferente, tá? Mas veja só. Olha só como eu tô fazendo. Eu tô fazendo tipo uma borboletinha, né, cara? Umas asinhas e tal. E aí eu vou fazendo todo fechado, né? Colocando como se fosse alças também em todas as laterais, tá? Isso aqui é só um símbolo também. Não tem tanta importância. O mais principal a gente já fez aí. Isso aqui é só representativo mesmo. E tá legal, certo? Bom, quando eu finalizo tudo aqui eu vou fechar a base do peitoral dele. E vai tá muito bacana, tá? Agora aqui eu vou colocar o detalhe da faixa dele. Eu não vou colocar o detalhe do rosto, porque o do rosto a gente vai fazer direto no lápis de cor. Mas o da faixa eu vou colocar, tá? Então você vai vendo aí e vai acompanhando. Veja que eu vou usar várias formas geométricas pra poder trabalhar toda essa base de dentro da faixa dele. Não é uma coisa difícil, não. Se você for acompanhando pelo vídeo, você consegue fazer tranquilo. E olha só, você quer aprender muito mais sobre desenho, cara? Quer aprender diretamente comigo? Se inscreve no meu curso online, mano. Lá eu ensino a você a desenhar e a colorir. É um curso super completo. Você não vai precisar tá comprando muitos cursos pra desenhar, pra colorir. Lá tem tudo, tá? Então me dá essa chance. O link tá nos comentários fixado aí pra você. Ou na descrição. Você escolhe aí onde clicar e se inscreve lá, cara. Me dá essa chance aí de ser seu professor. Beleza? Vamos lá. Ok. Agora que já fizemos, vou passar a borracha limpa tipos pelo personagem. E agora nós vamos fazer a line art, né? E como eu falei, cara. Na base do rosto, ele tem uma mancha vermelha. Só que eu não vou fazer essa mancha vermelha. Eu vou usar a canetinha aqui na ponta 05 e vou fazer a line art dele. E veja só que a line art eu costumo sempre ir variando um pouquinho no desenho, né? Algumas partes eu faço mais grossos, outros mais finos. Olha só. Até o próprio mesmo traço, assim, eu vou variando. Eu deixo uma parte mais fina, outra mais grossa no próprio traço, tá? Principalmente nos cantos também, que eu curto variar, né? Essa parte da line art, beleza? Então, olha só como tá bacana isso aí. Então, vai fazendo a line art aí no seu com a sua canetinha. Pode ser caneta Bic, também a caneta que você tiver, cara. Depois a gente apaga todos os detalhes da line art. Tem um último detalhe pra fazer, que agora sim, a gente vai usar o lápis de cor vermelho e fazer o detalhe aqui da parte do rosto, né? Esse detalhe é muito simples. A gente vai fazer apenas duas linhas e alguns quadradinhos na parte central. E claro, pelo meio desses quadradinhos, a gente vai fazer tipo um corte, né? Como se fosse uma linha cortando toda essa base. Assim já vai ficar bacana demais o desenho, tá? Então, não se esquece, cara. Deixa um gostei se você curtiu esse tutorial, né? Eu achei muito massa. Vai ter a parte de colorir que tá no comentário fixado pra você. Pode ir lá fazer a coloração também. E agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no meu curso online. E até o próximo vídeo.